Circula nas redes sociais a informação de que o mega traficante André do Rep foi assassinado dentro de um veículo no Rio de Janeiro. Ele ficou conhecido porque teve os seus bens recentemente liberados por determinação do Superior Tribunal de Justiça. Isso depois de ter sido colocado em liberdade por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor Marco Aurélio Melo, que já está inclusive aposentado, há algum tempo atrás. André do Rep foi preso pela Polícia Federal por tráfico internacional de drogas. No mesmo dia em que foi colocado em liberdade, o Supremo revogou a decisão. No entanto, ele já tinha fugido. André do Rep é considerado pelas autoridades um dos chefes do primeiro comando da capital, o PCC, que é uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios. Além disso, ele já foi condenado pela Justiça a 25 anos de prisão em regime fechado por tráfico internacional e nacional de drogas. As forças de segurança já checaram mais de 20 endereços em 10 cidades no país e no exterior em busca de André do Rep, mas nunca o encontraram. Um helicóptero avaliado em R$ 7,2 milhões, usado pela Polícia Civil e destinado ao transporte de órgãos. Uma embarcação de 60 pés, de R$ 5,2 milhões. Dois luxuosos imóveis em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, um Porsche Macanha ano 2016, quatro jet skis, quatro computadores e 33 telefones celulares. Estes bens foram devolvidos ao criminoso conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça. Só que ninguém encontra o André do Rep para entregar os bens que foram devolvidos por determinação. Eles estão devolvidos, mas ainda não estão nas mãos do traficante que se encontra foragido. Uma outra informação aqui é que o André do Rep teve a sua prisão preventiva decretada pela Justiça do Rio de Janeiro. Só que ninguém sabe onde ele se encontra e, lógico, ele não pode ser preso. O vídeo que circula nas redes sociais detém a informação de que o mega traficante foi assassinado dentro de um veículo no Rio de Janeiro. Ele, claro que não se tem como confirmar essa informação. Não há confirmação das autoridades, não há confirmação de jornalistas sobre a verdadeira identidade do elemento alvejado. Sabe-se apenas, segundo agências de checagem e sites de notícias, que não se trata do famoso mega traficante André do Rep.